O que é que você quer conhecer, deixa eu ver, vem aqui comigo, você quer, eu já te expliquei como é que faz na rua, eu vou te explicar de novo, você quer conhecer o DNA dessa igreja, ó, é o seguinte, tá vendo isso aqui, isso aqui é tudo uma construção do século XX, ainda, aqui ó, a igreja começa aqui, tá vendo, ó, tá vendo, aqui até é diferente, ó, a igreja, a igreja primitiva, ela começa aqui, tá vendo, ó, ela começa aqui, aqui é a nave da, por dentro é a nave da igreja, entendeu, aqui é a antiga igreja, aqueles dois retábulos que estão lá nas laterais, ela, ela tava aqui dentro, entendeu, são, são neoclássicos, tirando, tirando os retábulos que estão lá nas laterais, daqui pra cá é tudo do século XX, aqui ainda é do século XIX, são neoclássicos, entendeu.